Porque agora, Andressa e eu, vamos conversar com o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, que nos atende gentilmente nesse início de ano legislativo. Deputado, a gente está vendo imagens aí do Senado, onde a votação é um pouco mais difícil, apertada, como a gente está comentando, mas na Câmara a tendência é de uma vitória mais fácil de Arthur Lira. O senhor concorda com a recondução de Lira? Qual que é a sua posição? Quero te ouvir, já sei, mas quero ouvir do senhor e também seus argumentos nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Andressa. Na verdade, o meu posicionamento é de que nós deveríamos ter na presidência da Câmara dos Deputados alguém que fizesse oposição a essa agenda de retrocesso econômico que tem sido imposta pelo governo Lula, seja o aumento de 180 bilhões de impostos, como nós já tivemos parte disso na medida provisória que reinstitui o voto de qualidade no CARF, seja na investigação de ministros, seja ligados com milícias, seja envolvidos em escândalos envolvendo orçamentos secretos. Nós precisamos de uma Câmara que fiscalize, que controle, mas infelizmente essa não deve ser a postura do presidente da Câmara, Arthur Lira, que teve o apoio do Partido dos Trabalhadores e que deve ser um facilitador para o governo Lula dentro da Câmara dos Deputados. Não tanto quanto foi para Jair Bolsonaro, acredito eu, mas ainda assim um sujeito que deva pautar as matérias de interesse do governo. Certo. O senhor votará em quem? Eu, pessoalmente, vou votar em branco. Não acredito que nenhum dos candidatos tenha um posicionamento que represente aquilo que eu acredito. E vai ser mais um posicionamento simbólico, porque a vitória de Arthur Lira está praticamente dada, mas eu não quero, digamos assim, manchar o meu histórico com um voto em ninguém que eu não acredito nos seus valores. Deputado, o senhor reforçou bastante aqui o quanto a vitória é praticamente certa de Arthur Lira, mas ele não se contenta com isso, ele busca aí uma vitória expressiva, ele quer, inclusive, bater recorde de votação. Qual é o impacto disso? Qual é a consequência dele ter essa votação expressiva, esse recorde, durante os anos de mandato dele? O que isso representa? O que ele pode colher com isso? Quanto mais votos Arthur Lira tiver, mais fraco fica o governo Lula, porque mais poder o presidente da Câmara dos Deputados vai ter de exigir cargos e de exigir emendas para mobilizar a sua base de deputados para votar junto com o governo. O núcleo duro de esquerdas dentro da Câmara dos Deputados, que apoia o governo em qualquer hipótese, é de 140 deputados. Nós podemos somar isso a uma bancada mais fiel ao PT, que é a do MDB e do PSD, e isso dá cerca de 240 deputados. Eles precisam do apoio de mais deputados, principalmente do PP e do PL, muito ligados ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para conseguir aprovar suas matérias. Se ele sai muito fortalecido dessa eleição, sem dúvida nenhuma vai utilizar esse poder para exigir mais do governo Lula para votar as matérias que estejam do interesse. É, mas sem uma ferramenta muito poderosa que ele tinha no mandato anterior, que é o orçamento secreto. Isso vai dificultar um pouco, talvez? Não se engane, não é a falta do orçamento secreto que vai fazer com que o presidente da Câmara perde força, sem dúvida nenhuma, mas ainda assim é muito poderoso, tem a capacidade de fazer medidas provisórias caducarem, por exemplo, tem a capacidade de simplesmente não faltar os projetos do governo, de fazer as nomeações para as comissões, de travar comissões, de travar CPIs. Vamos lembrar que nós temos uma oposição significativa que pode obter assinaturas suficientes para investigar o governo em eventuais escândalos de corrupção que surjam e um dificultador para isso pode ser ou facilitador o presidente da Câmara dos Deputados. Então ele ainda mantém muito poder pós-governo Bolsonaro. Bolsonaro deixou muito espaço num vácuo de poder que foi ocupado pelo Legislativo. Parte desse vácuo de poder é o orçamento secreto, a execução do orçamento, mas outra parte ainda permanece com o Parlamento e, portanto, um número significativo de votos, principalmente se bater o recorde histórico, dá força para o Arthur Lira ter mais poder de pressionar o governo. Pois ainda segue com um poder considerável o atual presidente que deve se reeleger e eu aproveito para te perguntar, antes de encerrar, deputado, qual que é a avaliação que o senhor faz da atual composição da Câmara em específico? Os colegas do senhor que tomaram posse hoje, assim como o senhor, qual que é a avaliação que o senhor faz? Como é que vai ser a condução dos trabalhos para esse ano? Qual vai ser, digamos assim, a facilidade ou a dificuldade que o governo vai enfrentar? Como é que você projeta, o senhor projeta esse próximo legislativo e também a relação com o Executivo? Olha, acho que o governo vai enfrentar mais resistência do que imagina dentro da Câmara dos Deputados e a negociação de ministérios se deu muito mais com o Senado do que com a Câmara e a gente sabe que a maior parte dessa legislatura, assim como todas as outras, é de deputados fisiológicos, é de deputados que votam com o governo se tem cargo e se tem emendas parlamentares para reverterem para suas bases, porque é assim que eles se elegem, entregando obras e não com posicionamento político, e não com posicionamento ideológico. Me parece que a maioria construída na Câmara dos Deputados pelo governo é muito frágil que os três ministérios para o PSDB, para o PSD, para a União Brasil, muitas vezes contemplam mais o Senado do que a Câmara dos Deputados. Muitos deputados oposicionistas, é o meu caso, é o meu caso de mais pelo menos 15, 16 colegas na União Brasil que vão fazer oposição ao governo abertamente, independentemente de ter ministro ou não, criticando e inclusive representando na Justiça ou no Tribunal de Contas ou na Constitucionalidade Geral da União, os próprios membros do nosso partido que ocupam cargos na esplanada dos ministérios. Então, o governo não deve ter uma vida tão fácil assim, principalmente para pautas polêmicas como aumento de imposto, como o que eu tenho chamado de Ministério da Verdade, que é a Procuradoria da Advocacia Geral da União, ou mesmo a Secretaria da Verdade, criada agora no Ministério, na Secretaria de Comunicação, na SECOM. O governo não deve ter vida fácil em matérias polêmicas, em matérias mais pacíficas, eu acho que sim consegue construir maioria, consegue distribuir emendas parlamentares e cargos, principalmente de segundo escalão, para conseguir essas aprovações. Agora, nas matérias mais sensíveis, deve ter dificuldades, deve enfrentar dificuldades, sim. Tá certo. Kim Cataguiri, deputado federal pela União Brasil, obrigado por nos atender hoje, um abraço e boa sorte aí, no Valeu, que recomeça hoje. Um abraço, estou sempre à disposição para prestar contas. Obrigado, deputado. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o monarque, como nazistas, e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. E aí, hoje, o seu maior medo? Obrigado.